Bem-vindos de volta. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos produzir um shapefile do início. Então, nós vamos fazer aqui esse polígono da lagoa de Jequiá, da praia. Então, eu utilizei aqui essa conexão do Google Satellite. Vocês podem ver no vídeo anterior como que a gente habilita aqui nessa opção do XYZ Files. Então, eu trouxe ela pra cá porque ele vai dar suporte, então, pra visualização dos contornos desse polígono. E aqui eu tenho, então, os limites políticos de Jequiá, da praia até o município aqui de Alagoas. Então, nós vamos habilitar aqui, então, a opção de edição. Nós vamos primeiro criar esse polígono. Então, a gente vem aqui em camadas, criar nova camada e, então, criar esse shapefile. Então, a gente direciona aqui, vou utilizar, então, esse mesmo caminho. Então, eu vou colocar aqui a lagoa de Jequiá e 4674, que eu vou usar esse IPSG. Aqui, 4674, aqui, então, é um polígono. Então, a gente escolhe aqui que tipo de geometria. Ponto, multipontos, linha, polígono. Então, nós vamos fazer o contorno do polígono alagoa. A projeção. Aqui, por enquanto, a gente deixa dessa forma, mas a gente poderia adicionar campos já, né, pra construção desse shapefile, né, a tabela de atributos. Mas vamos, então, deixar assim, depois a gente pode editar esse shapefile. A tabela de atributos. Então, a gente tem aqui, tá criado, né, mas ele tá criado num vazio, né, ele não tem nada. A gente olha aqui na tabela de atributos. Então, a gente precisa, agora, começar o processo, então, de delimitação. Eu vou deixar invisível esse Jequiá, os limites do município, pra gente ter uma visão mais clara. E com esse shape que a gente acabou de criar, nós vamos habilitar a edição. Ela pode ser feita clicando com o direito do mouse e clicar aqui em alterar edição. Automaticamente, a gente vê que aparece um lapezinho aqui, neste quadradinho do polígono aqui, do quadradinho da camada. Ou isso também pode ser feito através desse ícone aqui, ó. Não, altera edição. Sim e não, né? Pra editar e não editar. Então, automaticamente, ele já aparece aqui, ele já habilita quando ele está, né, no modo edição. Ou, ele habilita essas ferramentas de adição de polígonos. Essa outra barra aqui, de ícones, não necessariamente vocês vão conseguir enxergar aí. E vocês, pra isso, precisam habilitar. Então, é só clicar com o direito do mouse, numa área aí, né, limpa em branco do menu. E a gente tem a opção de digitalização avançada. Então, a gente coloca essa digitalização avançada e a gente tem mais opções no menu edição. Tá, mas a gente, por enquanto, aqui vai ficar nesse mais simples, que é só pra adicionar polígono. Então, clicando aqui, vocês podem observar que o mouse, ele muda, inclusive, de, né, de feição. E a gente vem aqui e começa o processo de delimitar esse polígono. É um processo que tem que ser feito cuidadosamente. É claro que a gente pode editá-lo depois, né, deixar ele mais ajustado. Eu tô fazendo aqui sem tanto cuidado, mas... A gente recomenda que isso seja feito cuidadosamente. Como essa malagua, né, bem grandinha, eu vou dar uma pausada no vídeo, porque o processo, ele é esse, de clicar com o mouse e ir delimitando a área de interesse. Então, eu pausei o vídeo, aqui eu estou encerrando e no último clique, eu fecho com o lado direito do mouse. E aqui é a identificação dessa... desse polígono, né, eu vou deixar aqui sem nada, em branco. Então, aqui eu desenhei o polígono, se a gente olhar aqui a tabela de atributos, é justamente aquele em branco que foi deixado. Então, dessa forma a gente só altera aqui a edição, ele pergunta se quer salvar, a gente salva. Então, assim a gente constrói o polígono. Se a gente quiser editar o polígono, então a gente novamente habilita a edição, a gente vai lá num ponto que a gente quer editar. Então, nós vamos precisar habilitar esse ícone, ferramenta de vértice. E com ele habilitado, quando clicamos no polígono, os vértices, eles são então ressaltados, né? Quando a gente passa o mouse e a gente clica em cima desse vértice que está ressaltado, né? Que está aqui com essa bolinha maior. E então, afasta pra direita, pra esquerda, mais pra frente, mais pra trás. Então, dessa forma, a gente... A gente estica o vértice, cria também. Vocês podem ver que entre um vértice e outro, aparece um sinalzinho de mais, que se a gente clicar nele, ele também vira um vértice. E com isso, a gente pode ir fazendo ajustes no nosso shapefile. E aí, então, pra salvar, clica de novo, salvar o vértice, salvar a edição. Então, aqui eu tenho o shape, o polígono da lagoa de GQA. Eu, aqui na fós, acabei fazendo umas... Fechando esses canais aqui, né? Esses três canais, pra poder fechar, né? Fazer o polígono dessa... Da laguna. Então, é isso. Esse é o nosso vídeo da reedição do polígono. Até a próxima!